Esse é mais um vídeo da campanha Esporte para a Criança é Saúde para a Vida Toda, na qual a gente quer destacar os inúmeros benefícios que o esporte tem na vida da criança e do adolescente, benefícios que ele vai levar para a vida adulta. No vídeo de hoje, quem fala é uma referência do atletismo brasileiro. É a Elisângela Adriano, ela é recordista sul-americana do arremesso de peso. Olá pessoal, eu sou a Elisângela Adriano, atual recordista brasileira sul-americana do arremesso de peso e vou aqui contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu comecei no atletismo com 12 anos, numa escola onde um professor Edson me apresentou o atletismo e depois eu acabei evoluindo e treinando, indo para a Olimpíadas, para ir para os campeonatos mundiais. Eu falo que o esporte acabou transformando a minha vida porque é responsável pela pessoa que eu sou hoje e eu tenho muito a agradecer aos meus familiares, aos meus irmãos, aos meus amigos que sempre me apoiaram e estiveram junto comigo. E eu acho super importante que eu acho que independente de ter me tornado uma atleta, o esporte me proporcionou a cidadã e uma pessoa de bem que eu sou hoje, né? Porque a gente acaba utilizando o esporte como uma ferramenta para complementar toda a educação, a disciplina, todas essas coisas que a gente tem que levar para o resto da vida da gente, né? Essa questão de dedicação, de disciplina, de respeito, de você querer algo a mais, a gente acaba intensificando no esporte. Então, o que eu falo para os pais? Apoie os seus filhos a fazer esporte, aos pais, aos cuidadores, aos responsáveis. Apoie os seus filhos a fazer esporte. Por quê? O esporte pode trabalhar algumas outras coisas que a gente pode complementar, né? Através de você fazer uma modalidade, se você puder, eu vou puxar para o atletismo, que você contempla todo mundo, do mais altinho ao mais baixinho, do mais cheinho, do mais magrinho, né? Venham fazer esporte, que vocês não vão ou não irão se arrepender. E a gente vai ter a possibilidade de trabalhar todo o repertório motor dessa criança para que ela venha a se desenvolver, né? O esporte em si como uma qualidade de vida e como uma ferramenta de inclusão para todas as crianças. Um abraço! Depois dessa inspiração, vem a educação em saúde. Crianças e adolescentes que praticam esporte e atividade física têm mais de 20 benefícios à sua saúde. O benefício que eu quero destacar hoje é em relação ao colesterol e o triglicérides. O exercício e atividade física, eles diminuem o colesterol e o triglicérides. Em especial naquelas crianças que têm problemas com colesterol e que também são obesas. Eu convido você a participar dessa ideia. Curta e compartilhe com os pais e avós que você conhece.